Se você viajar pra algum lugar que você trouxe coisinhas, sabe, pra dar de presente Trouxe lembrancinha, trouxe ursinho pra sobrinha, sabe? Já separa tudo, o que eu faço? Eu pego ou um saco, ou uma caixinha Boto tudo que não é pra mim, isso aqui tem que sair da minha casa Tá tudo num saquinho, eu vou colocar numa caixa Essa será uma caixa de saída, coisas que eu preciso levar pra fora da minha casa Que eu preciso, de repente, vou na casa da minha cunhada Tá lá na caixa de saída os presentes que eu tenho que levar pra minha sobrinha Entendeu? Então a gente a coloca numa caixinha de saída da casa E isso não fica, de repente, no fundo do teu armário Pra aquele dia que você lembrar, que vai encontrar com ela Acaba nunca lembrando, né? Pois é, eu sei, tá? Até eu usar a caixa de saída, eu também ficava com ursinho no fundo do meu armário Então agora você nunca mais vai passar aquele esquecimento De chegar na casa da cunhada e falar Ai, trouxe um presente pra sobrinha, mas esqueci Tá lá em casa Tá lá em casa